Penetre se busca ter suspeito em Belori Martelo, Baco Zovem Ida e Raudian. Ligado ao caso é uma desconhecida Baco Zovem Ida ou Martelo e a Estado Municipal, em Oifila Laisneb, Polícia Nacional Timor-Leste e Rússia Comando Penetre no município de Ili, orientam na equipa a secreta informação, onde busca ter suspeito em Belori Laises, Rússia Justiça. Relaciono-se com o caso que aconteça a semana com o Tuk, e a loja Lapan-Lapan e a Estadionia Oin, caso não use o martelo para a vítima, e caso ainda não há vítima, agora se o tratamento é o hospital Guido Baradares, e caso ainda não há processo de investigação, e está notificando a investigação, a testemunha, e está se reforçando a declaração, e estamos recolhendo CCTV, não vemos que já estávamos no acontecimento, e nós temos agora o hospital Guido Baradares, o tratamento também é a cidade de Belori, em Irânia, quando a Alta Rússia Hospital, e está se bolo para prestar declaração, e está na Patimbucá suspeito, e está na Patimbucá, e está na Patimbucá, e está na Patimbucá, e está continuando o processo de investigação, e a testemunha não é em Tolo, e está bolo na, uma vez que será, será prestado declaração, depois o processo irá na Itacilá, e continua para o na Patimbucá, e o suspeito também é a lei. A polícia se reina vítima, no Behalo Hela Tratamento, e o Hospital Nacional, onde presta declaração, como o que apresenta para o Ministério Público, onde há o processo. Caso não aconteça, e a sexta semana, a Cotuc, vai ver a vítima, lá o Hela, onde o colega, e a Lousa, é o dia nhan, suspeito de ir, a saem martelo, baco vítima do munofatim. João Carlos G.M.